Quem vai ajudar quando o perigo chegar e os mistérios se acumularem? Quem vai estar lá com você sem nunca te deixar na mão? Quando uma aventura acontecer, seus amigos nunca vão te abandonar Esse é o mundo de Greg! Esse é o mundo de Greg! É o mundo de Greg!